Olá minha gente querida, mais uma vez com a presença do nosso deputado Gerson Berger, jornalista Pedro do Couto, que ótimo poder estar com vocês novamente e terminou o carnaval com o desfile das campeãs ontem. Este é um dos assuntos do nosso programa, mas tem outros assuntos muito importantes. A aprovação do ficha limpa lá em Brasília, já não era sem tempo. Nós teremos também, infelizmente, a notícia do falecimento do grande ministro do Supremo Tribunal Federal, Maurício Correia. Nós teremos o posicionamento do presidente da França, Sarkozy, falando sobre a criação do Estado palestino e também sobre a posição do Estado de Israel e ainda a posição firme da secretária do Estado norte-americana, Hiller Clinton, no combate ao terrorismo. Pois é, minha gente, mas como eu disse há pouco, acabou o carnaval e é hora de iniciarmos o ano, pois todas as atividades e rotinas do dia a dia, como costuma se dizer, começam só após o carnaval. Nossos parabéns a todos os componentes das escolas de samba. Sabemos que muitos deles fazem enormes sacrifícios para realizar seu sonho maior, que é desfilar na sua escola. Um aplauso especial à escola vencedora Unidos da Tijuca, que, diga-se de passagem, estava lindíssima, emociona muito. Tanta beleza e criatividade. Parabéns a todos. Quero falar também um pouquinho do carnaval de rua, não é, Gerson e Pedro? Que ressurgiu de uma forma muito forte, o que é muito bom. Mas, mais uma vez, ficou comprovada a falta de estrutura oferecida pela Prefeitura do Rio nesses eventos. Na Zona Sul, as pessoas ficaram ilhadas em casa. Pelo menos três pessoas me ligaram reclamando da falta de atendimento médico. Passaram mal e, não tendo socorro no local, tiveram que se deslocar para o hospital. Recebi inúmeros telefonemas de pessoas conhecidas, de amigos, reclamando do odor de xixi nas ruas. Isto prova, minha gente, que o número de banheiros químicos ainda é insuficiente. Fica, então, uma sugestão aqui para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Que estimule mais a organização dos blocos de rua nos bairros do subúrbio, a fim de que a concentração desses blocos não fique apenas no centro e na Zona Sul, o que leva ao caos. Imaginem, 2 milhões e 300 mil pessoas desfilando no bloco do Bola Preta. Não há estrutura que resista, não é isso, Pedro? Perfeita colocação, Tereza, a respeito do carnaval. Foi uma festa deslumbrante. A cidade está de parabéns, o país também. E a Unidos da Tijuca, grande vencedora do concurso, que recebeu as melhores notas, embora seja muito difícil dar nota ao talento humano. Mas é inevitável. Tem que haver um vencedor, uma vencedora. Mas não creio que haja perdedoras. Não creio. Acho que todas deram uma contribuição extraordinária à cultura popular brasileira. Mas há problemas, que você frisou, em relação à Prefeitura. Banheiros, deficiência de atendimento médico, problemas de congestionamento não resolvidos, casos até médicos urgentes. Conheço um do jornalista Rui Castro, que teve que ser transportado, do Leblon. Encontrou dificuldades. E, além de tudo isso, você, entretanto, Tereza, marcou pontos novamente e deu um exemplo à cidade, rejeitando o camarote reservado pelas escolas de samba à Câmara dos Vereadores. Não faz sentido. O órgão que fiscaliza não pode receber benesses. É comprometedor. Você deu mais uma lição de ética à cidade do Rio de Janeiro. E ao prefeito, em particular. Olha, Pedro, muito obrigada por você lembrar essa situação de não aceitação do camarote da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Não poderia ser diferente. Se nós, vereadores, temos como função principal fiscalizar as ações do Executivo, e aí se inclui também a Liga das Escolas de Samba, que é responsável pelo Carnaval, imagina, está mais do que visível o conflito de interesses que existe nesta situação. Então, não poderia ser diferente. Recusei e recusarei sempre. Mas nós vamos partir para um outro assunto, um assunto muito importante e que tem sido, por inúmeras vezes aqui no programa, discutido e nós vínhamos cobrando insistentemente uma posição do Supremo Tribunal Federal em relação ao Ficha Limpa, que teve por duas vezes sua votação adiada. Finalmente, no último dia 16, quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão histórica, por sete votos a quatro, aprovou a constitucionalidade da lei da Ficha Limpa, decidindo também que a norma já começará a valer a partir das próximas eleições municipais. Como sabem, esta lei nasceu do ventre moralizador da sociedade brasileira. Como disse muito bem a ministra Rosa Werber, que votou a favor, esta lei foi aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente da República, sem veto, e, portanto, como ressaltou muito bem o ministro Ricardo Lewandowski, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que também votou favoravelmente, esta lei é um diploma legal que conta com o apoio expresso dos representantes da soberania nacional. Além dos ministros Lewandowski e Rosa Werber, votaram favoravelmente também os ministros Luiz Fux, Ayros Britsch, Joaquim Barbosa, Carmen Lúcia e Marco Aurélio. Acho até que este foi um dos votos mais aguardados naquele dia, pois mesmo votando favoravelmente e ressaltando que a lei estava em harmonia com a sociedade, o ministro Marco Aurélio deixou claro que, em sua ótica, a lei deveria ser válida e incluir fatos somente após junho de 2010. Gerson e Pedro, mais uma vez, fiquei orgulhosa da participação feminina no STF. As duas ministras mandaram bem, votando favoravelmente a lei da ficha limpa, não é verdade? Tereza, este é um clamor da sociedade que exige que o passado, sem falta grave, tem que estar acima do direito do político desonesto se candidatar a um cargo eleitivo. Esperamos agora que o trabalho dos nossos ministros se volte com afinco para o escândalo do mensalão. O julgamento dos R$ 38 está previsto para maio. Se condenados, serão impedidos de esbotar cargos eleitivos por oito anos. A ficha limpa também acaba com a farra das renúncias, pois muitos políticos, ao perceberem que serão caçados por suas irregularidades, renunciavam ao cargo para se candidatar nas eleições seguintes. Com a nova lei, quem renunciar também ficará inelegível por oito anos. Não resta dúvida que a sociedade está feliz com a validade da lei. Não podemos nos esquecer, entretanto, que o judiciário terá um papel fundamental nesse processo todo, pois somente ele poderá barrar as pessoas que não têm correção de conduta. Vejam, por exemplo, a notícia que saiu na imprensa. Justiça do Rio condena poucos por improbidade administrativa. Prestem atenção. Os 4.200 reais arrolados em ações de improbidade administrativa aqui no Rio, apenas 11 foram condenados, enquanto São Paulo registrou 1.725 condenações. Algo deve estar errado. Por isso, o Conselho Nacional de Justiça investiga os motivos que dificultam as punições no Rio de Janeiro de pessoas supostamente envolvidas em atos contra o patrimônio público. Se a justiça fizer a sua parte, e não podemos deixar de acreditar nela, Tenham certeza que a lei da ficha limpa será uma grande revolução na política brasileira. Não há dúvida alguma que a decisão do Supremo representou uma vitória marcante da sociedade brasileira. Não havia dúvida quanto à constitucionalidade e, sobretudo, à legitimidade da lei da ficha limpa, que era até para ter entrado em vigor em 2010, mas não entrou, porque a discussão era essa. Era o período de um ano que a legislação eleitoral exige para que modificações nela comecem a valer. Muito bem. Superado este impasse, o Supremo decidiu a questão e não há retorno agora. Agora, é preciso, como disse o Gerson, que haja vigilância total sobre o cumprimento da lei, a começar pelos partidos, na escolha dos seus candidatos, já nas eleições deste ano do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um problema, tanto é que foi dito aqui, de condenações mínimas na cidade do Rio de Janeiro, em número, em comparação de São Paulo. Houve uma condenação recente, sabe a quê? Aposentadoria compulsória de um desembargador. Quer dizer, assim não dá. É preciso que a lei de ficha limpa entre em vigor, em toda plenitude, com toda abrangência, que tem que ser a máxima possível. Pois é, minha gente, mas com muita tristeza, não poderíamos deixar de registrar a morte do ministro Maurício Corrêa. O nosso deputado Gerson Berger teve uma relação muito próxima com ele, chegando a homenageá-lo em 2004 com a medalha Pedro Ernesto, quando ele era presidente do Supremo Tribunal Federal, pelos relevantes serviços prestados à democracia e, especialmente, ao povo judeu. Eu só posso dizer glória e honra ao Maurício Corrêa. O ministro Maurício Corrêa foi o grande responsável pela manutenção da condenação do editor antissemita, Siegfried Elvanger, condenado à prisão no Rio Grande do Sul por crime de racismo. O antissemita recorreu, então, ao Supremo Tribunal Federal, impetrando um habeas corpus, quando o nosso saudoso ministro Maurício Corrêa era o presidente. E com a alegação de que o povo judeu não seria uma raça. Sua tese foi inicialmente acatada pelo ministro Moreira Alves, relator do processo. Mas foi o ministro Maurício Corrêa quem eliminou essa tese opondo que o conceito de raça tomado da antropologia estava superado e que só existe uma raça, a raça humana, influindo desta maneira na decisão de outros ministros e negando esse habeas corpus. A morte de Maurício Corrêa foi uma grande perda por tudo o que ele representava, acima de tudo, como exemplo de correção e dignidade a ser seguido, sem a menor sombra de dúvida, pela justiça brasileira, não é, Gerson? É, minha gente, me aparou muito a morte do querido amigo, ministro do Supremo Tribunal Federal, já aposentado, Maurício Corrêa. Este humanista e digno ministro, quando convidado por mim para a celebração do aniversário do Estado de Israel na Câmara dos Vereadores, onde seria homenageado com a medalha Pedro Neto, foi fortemente pressionado a não comparecer. Sabem por quem? Sabem por quem? A indignação que tinha pelo povo judeu, um povo tão sofrido e perseguido. Me emociono ao lembrar a satisfação estampada no rosto de Maurício Corrêa, quando falava da negação do habeas corpus, impetrado em favor de Alvanguer. E também da sua alegria em ser homenageado por mim com a mais alta condenacolação da Câmara Municipal, a medalha Pedro Neto. Eu me permitiria, olhando para essa plateia, constituída da maioria de pessoas judias, eu fico a pensar, se a insanidade continuasse, será que hoje essa comunidade judaica que aqui está, estaria aqui? Por isso, nós temos que ter muita atenção e muita preocupação com esses movimentos que às vezes episodicamente surgem de doidos, querendo restabelecer o antissemitismo. Isso é um alerta para todos nós. Olha, Gerson, olha, Tereza, as atitudes do ministro Maurício Corrêa, que antes de ir para o Supremo, foi senador eleito pelo PDT, por Brasília, engrandecem a política brasileira, engrandecem a justiça também do país. Ele foi uma figura importantíssima no cenário do país, deixou sua marca na Corte Suprema, deixou sua marca no Senado, agiu com independência absoluta, como você acabou de comprovar, relatando a resistência que ele colocou, não cedendo às pressões de Brizola e Jamil Haddad. Pressões absurdas que não tinham razão de ser. O ministro Maurício Corrêa é um exemplo para gerações futuras. Nada mais acrescentar que Maurício Corrêa descanse em paz. Mas, Gerson e Pedro, nós vamos passar para um outro assunto, um assunto internacional. Surpreendeu recentemente o discurso do presidente da França, Sarkozy, quando, num encontro com líderes judeus franceses, declarou apoio sem precedentes ao Estado de Israel, dizendo que não é suficiente haver dois Estados na Palestina, o Estado de Israel e o Estado palestino. Deverá, sim, haver dois Estados e duas nações. E que se os árabes israelenses quiserem a sua independência, terão de realizar este sonho dentro da autoridade palestina. Pois teremos dois Estados para dois povos separados, um para o povo judeu e outro para os palestinos, como veem as afirmações do presidente da França, Sarkozy. Mostrou, Gerson e Pedro, bem claramente que não está em cima do muro, mesmo às vésperas de sua candidatura à reeleição como presidente da França, não é verdade? Tereza, muito lúcida a posição do presidente da França, referindo-se à proposta unilateral das Nações Unidas para a criação do Estado palestino. Quando ele diz que se os árabes israelenses quiserem a independência, terão de realizar este sonho com a autoridade palestina. está corretíssimo o seu posicionamento. Afinal, hoje, mais de 20% da população israelense é de árabes, que nasceram em Israel, mas têm sua religião, sua deles, tradição e cultura bem definidas. Não resta nenhuma dúvida que essa população tem que ser absolvida pelo Estado palestino. O Estado de Israel é do povo judeu, como disse Sarkozy. Isto é indiscutível. Sarkozy fez ainda duas declarações muito importantes em seu discurso, mostrando sua posição. Primeiro, de que sabia muito bem. Diz que existem duas formas para os que querem destruir Israel, sendo uma de fora e outra por dentro, referindo-se com certeza aos árabes israelenses. E a outra negação foi quando disse que a França nunca iria reconhecer um Estado palestino unilateral e incondicional. Corajosa a sua postura às vésperas das eleições. Em um país que tem uma enorme população árabe. Sem dúvida, a posição revelada pelo presidente francês é a mais abrangente, mais lógica, mais correta. E até se inspira na própria criação do Estado de Israel, quando os judeus se deslocaram de vários países do mundo para viver no Estado que nascia em 1948. Se nascer agora o Estado palestino, os árabes que estão em Israel, logicamente, devem seguir aquele mesmo exemplo e se retirar do Israel e viver na Palestina com o Hamas e o Al-Fatah, o governo da autoridade palestina. Sem dúvida alguma. Corajoso posicionamento, corajosas as palavras, sobretudo porque o primeiro turno das eleições francesas vai ocorrer no dia 5 de maio. Está em cima do laço. Mas, Gerson e Pedro, nós falávamos do Estado de Israel e nós não poderíamos deixar de citar que, recentemente, funcionários de duas embaixadas de Israel foram vítimas de ataques na Índia, quando um veículo diplomático foi bombardeado e também uma tentativa de ataque contra a equipe da embaixada na Geórgia. Cabe dizer também que a secretária de Estado americana, Hiller Clinton, veio a público e condenou duramente esses atentados, dizendo que o Washington está disposto a participar de qualquer investigação sobre os acontecimentos. E mais, que o flagelo do terrorismo é uma afronta à comunidade internacional e que a segurança da equipe diplomática em todo o mundo é prioridade dos Estados Unidos. Hiller Clinton tem história. Como primeira-dama dos Estados Unidos, sempre foi muito firme em suas posições. Foi uma brilhante senadora e, como secretária de Estado americano, nomeada após a eleição de Barack Obama, desempenha um papel de extrema importância na política americana, sem deixar de refletir o lado feminino, discreto e de família que sempre a caracterizou. Vejam, por exemplo, apesar de todo o poder dos Clintons, no casamento de sua filha, Chelsea, de 30 anos, que é metodista, com Mark Resvinsky, de 32, que é judeu, foram convidados apenas 400 pessoas íntimas do casal. Foi uma cerimônia berreligiosa com cláusula de segredo contratual. O rapaz, na foto, usa um manto sobre o seu terno e este manto é chamado de talit, que tem nas extremidades franjas, que identificam a sua fé na religião judaica, que, segundo a Torá, significa a aliança do homem com Deus. Que o jovem casal e toda a família Clinton sejam muito felizes e que o terror no mundo seja sempre combatido e não faça mais vítimas. Este é o nosso desejo. Com a família Clinton, encerramos o nosso programa Pedro e Gerson. Obrigada pela participação. A você que nos assiste, o nosso muitíssimo agradecimento. Nos encontramos no próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá!